Oi, crianças, tudo bem? Ah, eu espero que sim. Eu sou a professora Karina. Olá, crianças, como vocês estão? Eu sou a professora Luciene. Luciene, olha este cenário. O que que te lembra? Escola. Ah, escola. Ai, a gente tá morrendo de saudade. E vocês, crianças, estão com saudade também? É? De que que vocês estão com saudade? Do parque? Das brincadeiras? Olha, das professoras! Nós também estamos morrendo de saudade. Hoje o nosso tema é rotina e adaptação. E nada melhor do que relembrar alguns momentos que a gente faz dentro da escola. Vocês lembram? Ó, tem as rodas, as rodas de conversa, as rodas de música. É muito legal, né, Luciene? Muito. As rodas de história que vocês gostam muito também. Ué? E essa caixa? É mesmo? O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei, não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, a Luciene vai botar a sua mão. Ah, não. Eu tô com medo. Ai. O que será que tem dentro? Vou pegar. Ah, eu tô com medo. Tá pesado. Será que eu coloco a mão? Um quê? Um bicho? Ai, será que tem um bicho? Vamos ver. É um. É dois. É três. E... Uma borboleta. Uma borboleta. Que linda. Já sei. Essa caixa é uma caixa surpresa de história. Será? De música? De música. A história da borboletinha vocês já viram. Vamos cantar? Vamos. Quem lembra da música da borboletinha? Vocês vão cantar junto com a gente. Vamos lá? Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Ai, que legal. Será que tem mais coisa aqui dentro? Será? Agora é sua vez. Vou colocar. Um sapo? Ai. Um jacaré? Será? Será que vai sair daqui de dentro? Olha! Um gatinho! Eu também tô de gatinho, olha! Quem lembra da música do gato? Vamos cantar junto com a gente? Não atire o pau no gato. Vamos lá? Não atire o pau no gato, tô, 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 que isso, tô. Não se faz, 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 faz. O gatinho é nosso amigo. Não devemos maltratar os animais. Jamais! Ai, que legal. Agora é a minha vez. É. É a vez dela. Vai sair uma cobra daqui de dentro. Eu tenho medo. Cobra? Eu tenho medo de cobra. Vamos ver? O que será? O que será? Um peixe! Um peixe! Ah, quem lembra da música do peixe? Vamos cantar? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia? Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia? Opa! Que legal! Agora é a minha vez? Ai, tô com medo. Ai, eu tô gostando dessa caixa. Olha! Não é um bicho. Será? Olha, criança! Olha! Palavrinhas mágicas? As palavras mágicas. Que legal! Será que são palavras mágicas? Será que sai mágica? Pode ser! Vamos ver? Olha! Olha! Me ajuda aqui, professora Luciene. Por favor. Com licença. Desculpe. E obrigado. Crianças, essas são algumas palavrinhas mágicas que a gente trabalha na nossa rotina, na nossa roda, na nossa roda de conversa. As palavras mágicas, elas servem para que as crianças possam tratar o outro com respeito. O colega, a família, os professores. Quando é que nós usamos por favor, Luciene? Você sabe? Sei. Quando nós vamos ao banheiro, nós devemos pedir à professora. Professora, por favor, eu posso ir ao banheiro? Isso mesmo. Com licença. Nós usamos com licença. Quando tem um amigo na minha frente, eu não posso empurrar meu amigo. A gente pode pedir com licença. Por favor. Olha que legal. E desculpe. Ah, se nós fazemos algo que o nosso coleguinha não gostou ou qualquer outra pessoa, nós devemos pedir desculpas. Tudo bem? Isso mesmo. E a última, obrigado. Ah, quando eu recebo algum presente, eu agradeço. Eu digo obrigado. Viram, crianças? Que legal. Essas são as nossas palavrinhas mágicas. Tem mais? Vamos ver? Será? Ai, eu acho que... Eu tô amando tudo isso. Eu também. Vocês estão recordando as nossas rodas na escola? Ah! É uma menina, Luciene. Olha! Deixa eu ver. Que legal com o meu nome. Com o nome? Você é uma menina. Olha que legal. Estou muito feliz. E este é o seu... Super desagradável. E este é o seu crachá. Ai, que lindo. O crachá com o seu nome. Vou colocar agora. Vou ver aqui se tem o meu. Meu nome. Olha! Olha o meu. Que linda! Com o meu nome. Karina. Vou colocar também. Nossa, nós estamos lindas de crachá. Crianças, sempre no início, vocês lembram da nossa rotina, da nossa adaptação? A gente confecciona esses crachás para identificar vocês na escola. Lembra o que eu já disse? O nosso nome é nossa identidade. Isso mesmo. Mas como nós não estamos, por enquanto, na escola, que tal vocês confeccionarem um crachá deste? Muito fácil. Para vocês aí. Vocês podem colar na capa do seu caderno. Ou vocês podem fazer o crachá e colocar na porta do seu quarto. Olha que legal! Legal! Para identificar. E também, crianças, vocês podem fazer no caderno, como vocês imaginam, que é a sua escola. Pode fazer um desenho bem bonito, usando toda a imaginação e criatividade. Ok? Lu, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Será? Acho que acabou. Deixa eu ver. Tem certeza? Acabou, crianças. Que pena! E para acessar as nossas atividades da plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no cantinho da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMEDGV. Beijos! Até mais! Em breve estaremos juntos. Tchau, crianças! Tchau, crianças! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.